São eles mesmos que demarcam a zona de segurança. E noite adentro, os trocados se multiplicam. A maioria é jovem, mas há também quem é aposentado e depende do dinheiro das gorjetas para completar o orçamento. Tem que fazer força para trabalhar, né? Tem família para tratar, tem mulher, tem os filhos, tem neto, tem todo mundo. Então a gente tem que ajudar um pouquinho, enquanto puder, né? Francisco tem 76 anos e trabalha próximo a um restaurante tradicional da cidade, a 15. Independente do clima, ele está na rua. Para exercer suas atividades aqui, teve que comprar o ponto. O valor, ele não fala. Como o senhor conseguiu esse ponto aqui? Comprei, tive que pagar, né? Para quem? Para o cara que tomava conta aqui, que era dono aqui. Uma quantia alta? Não, mais ou menos, resolve. Foi mais ou menos, resolve. Aí, desde então, o senhor é dono aqui do pedaço? É, fiquei dono do pedaço. As queixas dos motoristas contra as pretensões dos guardadores de carros são frequentes. Principalmente das mulheres. Elas, com medo, se sentem intimidadas a pagar. Eu sempre pago aborrecida, porque eu tenho certeza de que se a gente não pagar, eles vão fazer alguma coisa, ou dar uma riscadinha na próxima vez. Eu acho um absurdo, não tem que pagar, né? Não é uma garantia de que o carro será cuidado? Não é uma garantia. Às vezes, meu carro, geralmente, a primeira vez que eu deixei aqui, roubaram o som. Então, não é garantia mesmo. Já foi roubado aqui nas redondezas? Já, já foi roubado. E quando para, tem que pagar? Tem que pagar para olhar, senão rouba. De um lado, o descontentamento dos motoristas. Do outro, as razões de quem exerce a atividade como meio de subsistência. Ronaldo é um exemplo. Atua como flanelinha desde os sete anos. Desde os sete anos, você está na rua guardando o carro? Estou. E qual é o horário de trabalho? É das seis e meia até as dez da noite. Só, aí depois eu peço tudo, eu vou embora. E aí, dá um bom dinheiro, guarda-carro? Como que é o trabalho em si? Vocês são bem recebidos pelas pessoas? Nós é bem recebidos, mas tem de que ganhar mais ou menos, tem de que ganhar bastante. Dá para sobreviver com o dinheiro que você arrecada aqui, ou você tem que fazer outros tipos de trabalho? Ah, eu faço esse, faço outro. E tem um monte de coisa que eu faço um dia. Fui de carro aqui, fui de carro lá em cima também, lá no Terra do Boi, também é meu ponto. Durante o dia, os flanelinhas atuam mais no centro da cidade. E como os demais colegas de profissão, não estipulam valor para o estacionamento. Quem tem dinheiro, paga. Quem não tem... Tem pessoa que ajuda nós da forma que pode, né? Que na verdade não é obrigado pagar aqui, né? A gente cuida dos carros, ajuda estacionar, ajuda a sair. E na volta se a pessoa puder dar uma gorjeta para nós, né? Quer dizer, quem não quiser pagar, não precisa. Não é obrigado pagar, né? Porque primeiramente aqui é um local público, né? Algumas pessoas dizem que tem medo de, por exemplo, dos guardadores fazerem alguma coisa com os carros se eles não derem dinheiro. Isso acontece, de fato? É, eles ficam com medo de riscar o carro, acontecer alguma coisa com o carro. Tem uns que até tiram o carro, né? Preferem colocar no estacionamento, mas só que a gente deixa a critério. Se quiser colocar no estacionamento, pode colocar. Se quiser deixar aqui com a gente também, não vai acontecer nada. E a maioria? Paga? A maioria ajuda nós. A maioria ajuda nós. Não tem um valor fixo? Não. Então se dá um real, 50 centavos, dois reais, cinco reais, depende, depende da pessoa, né? A briga por espaço? Não, senhora. Não é só nós que está aqui faz muitos anos e o pessoal tudo conhece nós aqui. Se outro vir cuidar carro aqui, não dá certo. Quando se fala em violência, extorsão ou briga por espaço, os guardadores de carro se calam, não querem falar sobre o assunto. Mas quem trabalha na rua clandestinamente está sujeito a todo tipo de assédio. Para minimizar esses e outros problemas, é que a Câmara Municipal de Aracatuba, por iniciativa do vereador doutor Nava, pretende debater o assunto para regulamentar a atividade. A ideia é bem aceita pela população. Eu acho certíssimo, porque em todos os lugares que a gente para, mesmo que a gente não tenha, ou que a gente não está disposta a pagar, a gente se sente obrigada porque existe uma intimidação. Desde que ande uniformizada, né? Coloca uniforme, tudo, né? Como guardador de carro, tudo assim, é melhor, né? Não qualquer um, né? Eu acho bom, é bom para nós e para a sociedade também, que aí a sociedade passa a se aproximar mais de nós ainda, né? Aceitar melhor a profissão. A melhor, né? Regularizadinha ainda, a pessoa pega mais confiança ainda, né? Estou a favor, sim, desse projeto, sinto maior que dê certo. Obrigado. Obrigado.